Música Nova missão já disponível, ameaça iminente, Siwa parece estar mais uma vez sob ameaça Paya precisa impedir a invasão iminente e descobrir de onde ela veio Ah, e mudou a abertura aqui, a tela de abertura, nova missão, acesse a loja, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá Partir pra mais assassins Eu tenho que pegar umas, pegar umas armaduras novas Pelo menos eu estou com o set do Final Fantasy aqui que parece bem interessante Esse escudo e essa arma, essa espada Esse vento, tempestade de areia Eu estava fazendo o que aqui mesmo? Ah é, o círculo de pedra, eu vim fazer o círculo de pedra aqui Então, tem as missões A maçã podre, deixa eu ver as missões aqui A maçã podre Prácila pede que Baeque ajude a investigar preocupantes relatos que chegam do Asclepeion em Balagrai Estariam Flavius e a relíquia do oráculo envolvidos? Missão secundária, mas vale a pena fazer essa missão aqui Vou fazer essa missão Esses dois pontos de interesse aqui Escondidinhos, eu também posso fazê-los Eu acho que eu vou pegar esses dois pontos de interesse É, está dando esses lags Mas já já vai parar Vamos lá, tem dois pontos de interesse para cá São os dois juntos, eles estão isoladinhos Aqui está o primeiro Depósito esquecido de Hill 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta filha da mãe, qual o problema dessa galera? Toda vez que eu tô na água eles vêm com barco pra cima de mim. Essas canoas egípcias são excelentes de controlar. O efeito usando essa espada é muito maneiro. Tem um leopardo ali. Só dois leopardo. Nossa, olha que foda essa foto. Puta que foda. Tchau. Tchau. Ah, olha lá onde é que tá o povo do leopardo. Lá em cima. Tchau. 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 O que é que você pensa que aqui é para sincronizar, mas não é não, porque é só um... Bonito, hein? Me deram uma dica que é uma boa fazer essas missões diárias aqui. E tem esse a colina, eu acho que eu vou... eu vou vir para cá. Eu aproveito o caço, aquele filo aqui, acho que é assim que fala, né? E já faça aquela missão diária ali. Olha ele, olha ele. Onde a segurança será reforçada. Segurança para todos. Para garantir a segurança de todos em Crocodilopes, é necessário... O que é um caminho atrás de mim? Vou escapar! Desmoronar em cima de você! Ai, troca, troca, troca. Vou te enterrar nas pedras! Você não vai escapar! Nossa! Oh! Não vai escapar! Droga, você não vai fugir! Não vai escapar! Ah! É necessário a segregação das comunidades gregas e egípcios. todos serão beneficiados com essa mudança pronto, botei ele pra dormir o recente assassinato brutal do superciante grego na periferia da cidade prova que é preciso mais segurar a presença militar terá a reforçar vamos te proteger acorde o que é o sucesso? eu queria ter um descanso nada, pode ir o que não foi? moria para ficar Ai caramba, tô sem munição Yes, derrotei a colina Filá que derrotado, ó a colina Excelente, ainda ganhei uma arma foda dele aqui Ah, agora eu vou fazer essa missão de arinha aqui rapidinho Ih, tem até uma vingança aqui, ó Vamos fazer a vingança em todo esse... Isso é bem suspeito Vamos lá, quem é que morreu? Noob 2017-17-17 Gal noob Ah, clientela Só quero recarregar aqui rapidinho Noob 2017-17-17 Tranquilo Você aí, pare! Vingado 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 Noob 2017 Você foi vingado! You've been avenged Agora vamos vender algumas coisas e depois vamos fazer a missão de Araki. Mas vou até pegar a missão de Araki e já ver. Sabe por que nosso povo se esquece da nossa história, Bayek? Porque muitas das nossas belas relíquias são roubadas. Temos o poder para impedi-los. Ouvi falar de um grupo de bandidos de Araki que anda aqui por perto. Dê um jeito neles e eu garantirei que você será bem pago. Saiam da frente! Estão de mãos dadas com o Ptolemeu. Eles não tiram dinheiro à força com o medo. Medo do quê? Um templo não se importa com a gente. Saiam! Depressa! Um culto que engorda nos deixa com fome. Vai ser preciso mais do que isso. Ah, merda! Outro louco! Vou estrepar você! Não, não tem nem, não tem nem nada. Ah! Uou. A verdade, novo licença de entretenimento, com o pagamento de um imposto de cultura militar. Fujam! Vão! Ah! Trombando! Está me etmekamente. Ah! Uou! 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 Abre o caminho, vamos! Vem da frente! Eu cumpro o meu dever. Tá achando que é especial? Foda-se! Foda-se! Ó, daquedr, meu irmão! Ó, o pígado é cinco dias dos apontocatheos! Uou! Opa, desmavozamos. Opa, desmembrá-lo ao norte da cidade. Os egípcios se juntarão aos irmãos no sul, Onde a segurança será reforçada Segurança para todos O recente assassinato brutal De um comerciante grego na periferia da cidade Foi tão rápido Conseguiu? Ah sim, é claro Nunca duvidei de você Toma Machado Cobra Que maneiro Adrenalina em acerto, sangramento em acerto Envenenamento em acerto Cara, que legal Nossa, muito maneiro Com certeza vou experimentar essa área Procurando por algo A maçã podre Tá muito longe Vamos lá Bayek, você parece bem, mas cansado Como vai a corajosa viúva? Bem, como pode ver Alegrias e vitórias pequenas como essas A gente agarra quando dá Bayek, Flavius esteve aqui Mas isso não é a pior parte Mães e esposas dos enfermos do templo Estão lamentando nas ruas Elas pedem pra ver os seus entes queridos Mas em vão Desde que o Flavius chegou Não é coincidência Não Pode falar com meu amigo Krius Ele é um aguadeiro no templo Eu vou falar com a sacerdotisa Melita Ela é bem severa Mas não acredito que se aproveitaria dos fracos e doentes Cuidado, hein Eu volto aqui assim que falar com o Krius Din a foneisa estevulite Flavius, Flavius, devemos todos entoar seu nome Deixei meu marido pelo Flavius Nossa, o cara com quem eu quero conversar está completamente cercado O que estou dizendo? Me ajude, por favor Meu amor por Flavius está me consumindo Ninguém pode me satisfazer Nem você, nem você Apenas o Proconco Flavius, Flavius, Flavius Dino eu, tu, poni-se estevulite? Devo tomar cuidado, aquare Se você, não é tu E não meuver Fala, 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 fala Oh! Ninguém pode me desesperar! Eu vou fazer um papiro ali! Opa, tem um papiro ali! A gente sabe como essa! Boa tarde! Eu não fero papiros! Venha dos animais! Araparam... Eu fui muito amigo... Vou pegar esse papiro. Beleza, peguei o papiro. Como é que ele não está me vendo aqui? Morte pelo alto aqui. Tranquilo! A sepulcro! Código ultimo! Tenta-se! Todo mundo envenenado. Se alguém chegar perto deles vai ficar envenenado também. Já está vindo um cara ali. Cuidados! Cuidados! Eles acreditam que dando as oferendas para Esculapio, ele vai trazer a cura. Esse cara tá lá em cima. Crius, o que o Flávios fez com você? Que isso? Acorde! Onde está o Flávios? Onde ele está? Vou ir pra casa, corvo! Nossa, o que houve, cara? Outra vida pisoteada por aquele romano de merda. Sussurros! Sussurros! Como é que é? Milita! A víbora do cetro! A sacerdotisa? Não! Não, Sr. Fávios! Por favor! Ai, merda! Ai, merda! Tem que sair por ali pela frente! Tem que sair por ali pela frente! Você precisa parar e me ouvir! Sem o amor do grande Flávios irei definhar! Pobre mulher! O Flávios a tomou do seu marido e dos seus filhos! Ninguém pode me satisfazer! Nem você! Nem você! Pobre mulher! Caramba! Práxila! Práxila! Pare a gritaria! Os doentes precisam descansar! Práxila! Está bem! Está bem! Está bem! Apenas abaixe a voz! Ela saiu para falar com a sacerdotisa Não! A sacerdotisa! Uma cobra na maçã Ela tem eles, ela esconde eles Mentiras nos sussurros, segredos cobertos Um santuário de sussurros Por acaso ele fez perder a sanidade? A Praxla te disse aonde ela estava indo? As montanhas, mas... Cuide dele, ele precisa de ajuda Vou achar esse santuário dos sussurros Algo me diz que essa tal da sacerdotisa Não é o que parece E a Praxla deve estar em perigo Então vamos lá, vamos ajudar a Praxla É, maçã podre é o nome da missão, né? Então provavelmente é isso mesmo Minhas sinceras desculpas, Tannacis Eu não sei o que é, porque às vezes... A montaria parece tão lenta Hum, os guardas são vigilantes aqui Eu faço mais ou menos Tá cheio de guarda aqui Tannacis 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 Vamos esperar eu fazer efeito. Este lugar é muito protegido. Um segredo nas montanhas? Rezo para que Praxna e os outros estejam bem. Você deve ser grata por ser viado. Assassine a sarcedotismo. E o trabalho logo é terminado. Temos reconhecer os segredos. Você não precisa estar. É apenas esse progresso. A união das ciências com a magia. 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 que os �x A união das ciências com a magia. Melita estava louca. Aquela relíquia, a que Flávio usou na fazenda. Ele usou ela aqui. Quando achei Krios, eu sabia. Dava para sentir ela cavando na minha mente. É isso que ela faz, insidiosa como uma parasita. Controla nossa mente e nos faz escravos. Nosso destino nos pertence, Praxila. E vamos... Não pude salvar a Melita. Depois do que ela fez, eu mesma teria cortado a garganta dela. Obrigada. Por mim. Por Balagrai. É mais do que eu podia pedir. E é por isso que é de graça. Enquanto a liberdade ainda vale de algo. Você nunca se cansa de dizer adeus para tanta gente? Parte de mim, sim. Mas é parte da jornada. E nela, encontro aqueles que me dão esperança. Sua terra não vai morrer, Praxila. Você será... a protetora daqui. Mamedjai. Agora é nossa hora de passar por cima da loucura. Bayek de Siwa. A maçã podre. Olha aí. Ganhei uma lança. Lança da sirene, é isso? Lança de sirene. Vida em acerto crítico. Adrenalina e eliminação. Dano de acerto crítico. Mas eu vou continuar com o machado. Eu curti ele. E com a lâmina suprema. Em acerto esse outro. E com o machado de agora. Essa já tem aí, uma incêndida. Olha aí, deixa eu ver aqui. Não. De pronto. Fui para cá. De pronto. Virang pôr. Nossa